O cara que pensa em você toda hora Que conta o segundo se você demora Está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu Esse cara sou eu, sou eu, sou eu O cara que pega você pelo braço Esbarre em que for que interrompa seus passos Está do seu lado pro que der e vier O herói esperado por toda mulher Por você ele encara o perigo O seu melhor amigo Esse cara sou eu Esse cara sou eu, sou eu, sou eu O cara que ama você do seu jeito E que depois do amor você deita em seu peito Te acaricia os cabelos, te fala de amor Te fala outras coisas, te causa calor E de manhã você acorda feliz No sorriso que diz Que esse cara sou eu Esse cara sou eu, sou eu, sou eu O cara que sempre te espera sorrindo Que abre a porta do carro E abre a porta do carro quando você vem vindo Te beija na boca, te abraça feliz E apaixonado, te olha e te diz Que sentiu sua falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu Esse cara sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Mas esse cara sou eu Esse cara sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu